E falando em saúde, um concurso vai premiar as melhores formas de prevenir doenças como a hepatite. A ideia é alertar os profissionais que fazem tatuagens e também as manicures a trabalharem com mais segurança. Luvas e máscaras no salão de beleza. A cena ainda não é tão comum entre as manicures brasileiras. Mas este não é o caso do salão da Priscila. Aqui, todas as profissionais usam equipamentos de proteção e materiais descartáveis para fazer as unhas. E o que não dá para ser utilizado uma única vez e jogado fora, vem para este aparelho de autoclave de esterilização. A autoclave mata os vírus e bactérias, diferente das estufas. As estufas não conseguem atingir um nível de temperatura capaz de matar esses vírus e essas bactérias. Todo o cuidado da manicure chamou a atenção de Núbia, que se tornou cliente do salão. A maioria deles tem aquele velho procedimento de usar a mesma toalhinha para todos os clientes, o mesmo palitinho, a mesma lixa, a mesma lixa de pé. Tanta preocupação tem um motivo. Muitas doenças podem ser contraídas com o uso compartilhado e sem a devida higiene de alicates de unhas e objetos para fazer tatuagens e colocar piercings, por exemplo. Entre elas estão as hepatites B e C, doenças causadas por vírus que ficam alojados no sangue da pessoa contaminada. Pesquisa do Ministério da Saúde do ano passado apontou que 800 mil pessoas têm hepatite B no país. O número é ainda maior para hepatite do tipo C, que já conta com um milhão e meio de pessoas. Entre os sintomas das doenças estão as náuseas e os enjoos. Se as hepatites forem diagnosticadas tardiamente, o quadro pode evoluir para um câncer no fígado ou para uma cirrose hepática. E para incentivar as medidas de higiene e segurança no ambiente de trabalho, o Ministério da Saúde está realizando um concurso que vai premiar as manicures e os tatuadores mais criativos. Os melhores trabalhos podem receber prêmios em dinheiro e ainda um autoclave. O objetivo do concurso é incluir esses profissionais como multiplicadores na informação e o alerta sobre as hepatites no Brasil. Porque como eles utilizam esse tipo de equipamento, às vezes o próprio profissional está se expondo a esse risco e expondo também os seus clientes. Obrigado. Obrigado.